O futuro melhor vem surgindo nos braços de um trabalhador Com a força de um bravo guerreiro que sabe lutar por amor O destino de nossa cidade é você quem vai decidir O povo quer Eduardo Sinô 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 Vamos lá meu povo, esse nome é forte, Eduardo Sinô O sol vem nascendo trazendo a certeza das transformações que essa gente esperou As mãos calejadas e a prova da luta que traz do futuro a história mudou Eduardo é 40, é força e trabalho com governador É erguendo água preta, do campo a cidade o povo aprovou Eduardo é 40, é força e trabalho com governador É erguendo água preta, do campo a cidade o povo aprovou Eduardo é 40, é força e trabalho com governador É erguendo água preta, do campo a cidade o povo aprovou Nossa juventude, cesta cultural, levando a saúde pro homem rural A nova água preta é habitação e um novo caminho pra educação É 40, é 40, Eduardo Coutinho é transformação É Eduardo, é Julieta, é 40 Do coração, do povo água pretano Com fé em Deus é pra continuar De mãos dadas continuar lutando Com Eduardo e Julieta pra ganhar Eu acredito no homem de bem Respeita todo mundo, confio no seu valor É Eduardo, água preta com amor Vote Eduardo, vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência Vote Eduardo, vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência É Eduardo, é o 40 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 É o 40 de Miguel Arraes Nossos apoios vêm de todos os cantos Pois Eduardo é o mais capaz E tem o apoio de Eduardo Campos Educação, saúde pra nossa gente Agua preta, sempre aprende um povo trabalhador É Eduardo, e Julieta eleitor Vote Eduardo, vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência Vote Eduardo, vote no 40 Vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência É Eduardo, é o 40 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 de Miguel Arraes Nossos apoios vêm de todos os cantos Pois Eduardo é o mais capaz Tem o apoio de Eduardo Campos Educação, saúde pra nossa gente Água preta, sempre aprende um povo trabalhador É Eduardo, e Julieta eleitor Vote Eduardo, vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência Vote Eduardo, vote no 40 A vice é Julieta, é trabalho, é competência É Eduardo, é o 40 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 Contra a vontade do povo Não tem força que aguente 40 vai dar de novo Porque o povo já sente Tá depositado nele E a esperança de paz Vai ser perfeito de novo Porque Eduardo faz Que bom, que bom ser competente Quem votou em Eduardo Vota nele novamente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo Vai ser prefeito da gente Que bom, que bom ser competente Quem votou em Eduardo Vota nele novamente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo Vai ser prefeito da gente A honra que tem um homem, o trabalho dignifica Eduardo é o seu nome, o povo diz que ele fica Tá depositado nele e a esperança de paz Vai ser prefeito de novo, porque Eduardo faz Que bom, que bom ser competente Quem votou em Eduardo, vota nele novamente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo vai ser prefeito da gente Que bom, que bom ser competente Quem votou em Eduardo, vota nele novamente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo vai ser prefeito da gente O povo com educação não cresce tão desigual A boa preta é Eduardo, pra ele não tem igual Tá depositado nele e a esperança de paz Vai ser prefeito de novo, porque Eduardo faz Que bom, que bom ser competente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo vai ser prefeito da gente Que bom, que bom ser competente Quem votou em Eduardo, vota nele novamente Que bom, que bom ser competente Outra vez Eduardo vai ser prefeito da gente É um grande desafio pra qualquer prefeito Tomar conta do seu município Água preta é na zona da mata norte e sul Dentre os 40 municípios o maior em área territorial Daí já temos um desafio a mais Pelo seu tamanho, pela sua proporção Mas com a nossa equipe, com nossos amigos Com muita determinação, com planejamento A gente vem procurando acertar E a gente tem assim um otimismo muito grande Em relação ao futuro Ao futuro de falar a verdade pras pessoas De ser transparente Dessa aliança que temos estratégica Com o governo federal Da presidente Dilma Onde a gente tem conseguido também Alavancar alguns investimentos pra água preta É exemplo de um grande muro de arrimo E uma creche Que são obras com recursos federais Nós temos uma parceria Praticamente irmã, parceira, companheira Com o governador mais bem avaliado do Brasil Governador Eduardo Campos Que tem um apoio da população Maciça do município E aqui em Água Preta Tem 95% de aprovação A sua gestão E essa parceria com o governo do estado Tem sido importante também E nós temos a convicção De que acordo com a vontade de Deus E a consciência da nossa população Nós haveremos de continuar juntos Trabalhando cada vez mais Sem mentiras Sem promessas infundadas Sem agressões Para que a gente possa construir Uma água preta cada vez mais forte Para continuar crescendo Com muito trabalho Com muita responsabilidade Com dedicação E com carinho A essa gente Que precisa Através do seu gestor Ter um porta-voz Na defesa intransigente De todas as metas Que nós precisamos cumprir Para melhorarmos A nossa qualidade de vida E avançarmos no processo De construção De uma realidade Socialmente Mais justa E de um município Mais harmônico E mais feliz Meus amigos E minhas amigas De Água Preta Aqui estou Para prestar um testemunho Nessa candidatura De Eduardo Coutinho Todo mundo em Água Preta Sabe Que há muitos e muitos anos Travamos juntos Muitas batalhas Desde as eleições E os governos do Torraes Das eleições do Lula Da nossa eleição Para o governo do Estado Eduardo Coutinho Tem serviço prestado A Água Preta Nos últimos anos Temos trabalhado duro Para reconstruir a cidade Depois de tudo Que houve em 2010 Todos sabem Que Eduardo Coutinho Vem fazendo um trabalho Dedicado Melhorando a educação Na cidade Melhorando O serviço público Na cidade de Água Preta Eu tenho certeza Que agora No dia 7 de outubro É hora de renovar Essa confiança Todos sabem Que Eduardo Terá meu apoio O nosso apoio O apoio O apoio do Estado Para continuar A reconstrução De Água Preta E construir Sobretudo Vida na vida De muita gente Oportunidade de trabalho Atração De desenvolvimento Melhoria na educação Na saúde pública Por isso Eu venho aqui Hoje Pedir a você Que se engaje Na candidatura De Eduardo Que possamos Construir no dia 7 Uma grande vitória Uma vitória Do 40 Vitória da esperança Vitória do futuro A vitória do trabalho Por isso No dia 7 É 40 É Eduardo É vitória Meu nome é Cleônimes Eu voto em Eduardo Coutinho Porque ele trouxe cursos De qualificação profissional Para a nossa juventude E melhorou a educação Da nossa Água Preta Por isso É 40 Mais uma vez Povo da minha cidade querida Sou um jovem Água Pretano Filho dessa terra Estou vendo minha cidade Cada vez mais crescer O trabalho não pode parar Por isso É 40 Outra vez É o 40 De Miguel Arraes Com a parceria De Eduardo Campos E Dilma É Água Preta Cada vez mais forte 40 de Eduardo Eduardo Prefeito Mais uma vez É pra votar no 40 E confirmar Todo mundo no 40 Todo mundo no 40 Todo mundo no 40 Entra e entra Todo mundo no 40 Entra e entra Todo mundo no 40 Vota 40 vota 40 vota 40 Todo mundo no 40 Entra e entra, todo mundo no 40 Entra e entra, todo mundo no 40 Vai vota 40, vota 40, vota 40 Vai, vota 40, vota 40 Vai, vota 40, vota 40 Vota 40, vai! Todo mundo no 40 Só vai dar 40 Estado privada Todo mundo no 40 Entra e entra Todo mundo no 40 Entra e entra Todo mundo no 40 Entra e entra Todo mundo no 40 Vai! Vota 40, Vota 40, Vota 40, Vai, Vai!